Música Galera, eu sou o Julinho Betim, sou o Endorse da Tajima Estou muito feliz de estar aqui participando de um evento que é maravilhoso Onde você vem curtir mais de 12 horas de música com os melhores guitarristas, melhores músicos baixistas E você acaba fazendo um bem não só para o lado musical, mas acaba tendo esse lado social que é muito bacana Onde você entra não pagando, mas aqui você doa um alimento que você traz E você acaba vendo coisas maravilhosas, músicas de todos os estilos O Brasil todo está aqui tocando e eu vim do Paraná representando E estou muito feliz de participar disso, onde faz um bem tanto para a música quanto socialmente falando Para atingir um monte de gente que ainda não pôde de repente estar aqui Mas esses alimento vão até lá representando esse lado musical e social que a Tajima faz muito bem Música Música Música